Uma turista mexicana afirma ter sido vítima de um estupro coletivo num parque próximo à Torre Eiffel, em Paris. Essa é a segunda denúncia de abuso sexual registrada este ano no mesmo local, que será um dos palcos dos próximos Jogos Olímpicos. A polícia francesa ainda não divulgou quem são os autores de um estupro coletivo contra uma turista mexicana, diante do principal símbolo de Paris. A investigação judicial ganhou força nesta terça-feira, um dia depois da vítima prestar queixa. O processo agora está com o juiz. Em depoimento, a vítima afirmou que o crime ocorreu na noite de 26 de julho, bem aqui, na Champ de Mars, em frente à Torre Eiffel. A mulher disse que um homem lhe ofereceu uma bebida com gosto estranho. Ela relatou ter perdido a consciência e, ao acordar, percebeu que havia sido arrastada para dentro de um mato. Ela contou ter sido estuprada por cinco homens logo a seguir. Uma mulher que passava pelo local teria ouvido os gritos e acionou os serviços de emergência. Horas depois, dois suspeitos foram detidos, mas eles acabaram soltos no último sábado. A vítima foi convencida pela embaixada a prestar queixa. A promotoria informou que a investigação está em andamento. Esse não é um episódio isolado. Em fevereiro deste ano, nas proximidades do mesmo ponto turístico, duas turistas brasileiras denunciaram agressões sexuais. Uma delas disse ter sido estuprada. A prefeita de Paris, Anne Dalgaux, tem sido pressionada a fechar a Champ de Mars durante a noite por falta de segurança. Ao contrário de outros parques da capital francesa que trabalham com horário de funcionamento, o Champ de Mars se mantém aberto durante a noite e madrugada. No ano que vem, o espaço irá receber as disputas do vôlei de praia durante as Olimpíadas. Mas, desse jeito, não há o menor clima para a festa. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.